Aqui é Bigode Grosso, meu amor. Esse meu convidado, meu amor, é uma figura. É uma pessoa divertidíssima e ao lado dessa mulher linda e loira, também não tem nem o que falar. Começa agora lisa, leve e solta. Ao meu lado, Aline e Rafael Willian. Aê! É Bigode Grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula, Bigode Grosso. Gente, essa história de Bigode Grosso deu o que falar, não deu? Deu o que falar, né? Mas foi muito legal porque foi uma coisa que até pegou de forma espontânea. Porque foi uma forma de eu comemorar naquele momento ali de bode, daquela pressão dos outros participantes ali em cima de mim. E foi uma música que eu me identifiquei bastante. Que foi Tu Tá Maluco, Respeita o Moço, patente alta, Bigode Grosso. Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu acho sensacional. E acabou pegando, ficou bem legal. Rafa, todo mundo conhece a sua história, mas hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo divertido, descontraído. Adorei estar aqui com você. Adorei o convite, obrigado, viu? Obrigada. Mas eu tenho que fazer a primeira pergunta pra Aline. Nem vou fazer pra você, porque o negócio agora é de mulher pra mulher. Ai, marico. Não pode falar. Li, como é que tá ao lado desse homem tão divertido e tão cheio de polêmicas? O Rafael sempre foi cheio de polêmicas, né? Eu conheci ele e já tinha uma história polêmica. E depois veio a Fazenda, outras coisas, né? Eu acho que ele se superou muito. Na verdade, ele já tinha se superado, mas ele mostrou essa superação no reality que ele participou. Todo mundo pôde, teve a oportunidade de ver essa superação dele. É maravilhoso. Conhecer um outro lado, né? Conhecer um lado sentimental meu, um lado profissional, um lado inteligente, um lado humano, um lado estrategista. Eu acho que conhecer um outro lado do Rafael Ilha. E você já era fã dele no Polegar? Não. Eu nunca fui fã do grupo Polegar. Logicamente, não era fã do Rafael. Ela é 10 anos mais nova que eu, né? Não, porque hoje eu sou fã dele, né? Eu acompanho o trabalho artístico, musical deles. Você começou a história, a conhecer a história Polegar agora, na verdade, né? Sim. Tem músicas que eu acabei... Eles fizeram shows, o primeiro show em São Paulo. Tem músicas que ninguém fala tanto. São as que eu mais gosto do Polegar. Que legal! É o lado B do disco que a gente fala nos ensaios. A gente fala, né? O lado B, né? Que as pessoas não escutavam muito, mas o lado A. Entendi. Rafa, agora a gente quer saber um pouquinho mais da tua infância. Você é de onde? Você é daqui de São Paulo? Vou tomar uma água aqui. Olha ela já massageando. Ela vê, não, eu vou aqui, vamos começar aqui, vamos lá. Você é de onde? Aí daqui a pouco vem o Crel. Crel, 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 Crel. Mas o Crel acontece. O Crel acontece, não adianta. Você é daqui de São Paulo? Eu, não, eu sou carioca. Carioca. Nasci no Rio de Janeiro, no Hospital da Lagoa, no dia 7 de março de 1973. Tá quase chegando nos 50. É, eu tô com quase... Pera aí. Olha a Crelera. Meio século. Eu vou... Não adianta o maridão estar ali atrás, não, que vai sobrar você. Pera aí, Rafael, ele tem medo de ficar velho? Não, eu não tenho. Eu sou um cara que eu sou muito bem resolvido com tudo na vida. Mesmo, hoje eu sou um cara muito bem resolvido com tudo. Eu acho que a minha evolução aí é diária. É uma coisa que eu me preocupo muito, a parte de evolução espiritual, humana também. A gente ir melhorando, se superando, lapidando esses defeitos que é normal, que todos têm. Eu tenho, ela tem, todo mundo tem. Então a gente conseguir ter essa percepção e ir melhorando isso. Então eu não tenho medo nenhum de vê-lo assim. Pelo contrário, eu tô ficando gato, cara. Eu tô ficando muito gato, cara. Olha só. Olha só, cara. Eu tenho medo, mas eles se cuidam. Olha a Lina entregando. Ou seja, fez harmonização facial. É, lógico. Pode inventar uma punilária e pintura, né? É, não, eu me preocupo. E se tem esses procedimentos, né? Por que não? Vamos estar sempre com o problema. E aí você, descobriram você no Rio de Janeiro, foi isso? Não, eu vim do Rio de Janeiro pra São Paulo com mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Minha mãe se separou do meu pai e nós viemos pra cá. Aí com 9 anos, eu cismei. Eu vi um garoto ruim na televisão. O que é normal até hoje. A gente vê tanta gente ruim na televisão. E fala ali, nossa. Nossa, eu olhei e falei assim, olha, eu faço melhor que ele, mãe. E comecei a imitar. Falei, eu quero fazer comercial de TV. E fui atrás, peguei as páginas amarelas, né? A lista telefônica naquela época. Lista dessa grossura. É. Fui lá, peguei a agência de publicidade, né? Essas coisas. Você foi atrás? É, fui. Já era danado. Já era danado. Aí achei, falei, mãe, eu vou nessa aqui. Pô, meu filho, é em São Caetano. E eu fui. Eu morava na época em Genópolis, na Marquês de Itu. Sim. Peguei acho que 3 ou 4 ônibus. Fui pra São Caetano, levei as fotos nessa agência. Eram outros tempos também, né? Eram tempos que crianças como eu, com 9 anos de idade, poderiam pegar um ônibus ou 2 ou 3 e não se preocupar com pedofilia, com gente maluca, né? Com gente doente, que nem a gente tem hoje por aí. E minha mãe bateu as fotos. Em casa mesmo? Em casa mesmo, eu fazendo pose. Você já era gato, né? Não, mas era muito legal ver essas fotos hoje. Não tinha essas fotos digitais. Então eu tinha que fazer as fotos. Não podia errar muito. Isso, é. Não podia errar. Minha mãe falava lá pra eu fazer umas poses, tal, sorrindo, com umas roupas diferentes. Depois revelava. É, revelava. O filme era demais. Aí comecei a ser chamado pra vários testes e comecei a passar em muitos testes. Até que um momento eu e o Rodrigo Faro, eu já até contei isso uma vez pra você, a gente começou a dominar o mercado publicitário. Era eu e ele que fazíamos todos os comerciais de TV da época. E ganhar muito dinheiro. E ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Naquela época eu comecei a pagar. Eu comecei a estudar no Sion. Era eu que pagava. Pagava o aluguel da minha mãe, da minha avó, na Marquês de Tu. E foi uma surpresa pra ela, né, também. Foi. E eu curti muito essa parte artística. Quis me tornar um ator profissional já com nove anos. Fiz faculdade Sela Helena, né? Sim. Naquela época teatro escola Sela Helena com a própria. E ainda existe até hoje. É, hoje é a faculdade, né? Ela já tá na mão do senhor lá. E eu me formei ator com ela. E no meio do caminho meu sonho era ser ator ou jogador de futebol. Era uma das duas coisas. Tava encaminhado. Tava jogando no São Paulo. Jogando no Vitória da Bahia. Tava fazendo um fuso aí no futebol também. E você descobriu cantor como? Eu não era cantor, né? Eu cantava só no chuveiro, né? E através dessa agência, a tirani, falecida tirani, chamou, falou, olha, Rafa, o Gugu vai lançar uma nova boys band, tal, tal, tal. E eu gostaria que você fosse no teste. Falei, não, vamos, ótimo, né, pô. Eu era fã já do Gugu, né, pô. O cara era jovem, era um jovem apresentador. Empreendedor também. Empreendedor, um cara muito jovem. Então, um cara que eu tinha muita admiração. Aí, cheguei lá, passei por uma entrevista. Ele perguntou, olha, você canta? Ele já me conhecia de televisão, por causa dos comerciais. Ele falou, você canta? Eu falei, canto? Ele falou, você toca? Eu falei, não, mas eu aprendo rápido. Aí, ele falou, tá dentro. Aí, eu fui o primeiro a entrar pro polegar. E você aprendeu a tocar que instrumento? A guitarra. Foi o que você se apaixonou logo de cara? É, foi o que me deram pra aprender a tocar lá naquele momento. Eu comecei a tomar muitas aulas, né, junto com aulas de canto também. Você toca até hoje, Rafa? Não, não toco. Depois que eu saí do polegar, eu nunca mais toquei. Então, acho que se pegar, você consegue. Não, sempre chegar hoje e falar, olha, faz um dó, um ré, um minho, faz, eu vou embora. Consegue. E aí, eu entrei, comecei a tomar as aulas, tudo, foi bem bacana. Ficamos um ano aí trabalhando, chamava Garotos da Cidade, na época. Garotos da Cidade. E depois saiu o polegar, que foi esse sucesso aí pelo Brasil, toda a América do Sul. O polegar que mudou a tua vida e mudou a vida de tantas meninas também que ficavam enriquecidas com vocês. Foram mais de 5 milhões de discos vendidos, né? E a gente, sucesso não só no Brasil, na América do Sul, nós íamos gravar toda hora clipe nos Estados Unidos, Bahamas. Mas quem ganhou mais, vocês ou o Gugu? Ah, o Gugu, com certeza, pô. Se eu tô falando que o cara é um baita empreendedor, você acha que ele vai lançar uma banda e vai deixar no bar, né? Entendi. E ele era uma máquina, né? O Gugu é... Até hoje. É, mas naquela época em especial, ele era uma máquina, né? Ele tinha Viva a Noite, Passa e Repassa, TV Animal, Domingo Legal. Ele tinha 4 programas. E na época do polegar, você resolveu sair depois de... Quanto tempo? Eu saí do polegar, eu entrei no polegar com 12 pra 13 anos, né? Eu saí do polegar mais ou menos com 18 anos, devido ao meu problema de droga dependência. Sim, porque você conheceu as drogas no grupo. Eu conheci, eu me tornei um dependente quando eu tava no grupo, com 15 anos de idade. Quem te apresentou? Uma namorada mais velha, me apresentou a cocaína. E eu imediatamente, após experimentar, eu me tornei um dependente químico. Com 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação de mais de 30 internações. Nossa. E até que o Gugu chegou num ponto, né? É, apesar... Você não dava nem conta dos shows direito? Eu comecei a pisar a bola. Sim. Aí depois que eu tive, eu tive uma convulsão um pouco antes de entrar no palco. Nossa. E depois disso o Gugu me chamou pra uma conversa, falou, olha meu, ou você se trata, né? Ou você vai ter que sair do grupo. Tô saindo do grupo. Falei pra ele e saí do grupo. Três meses depois, mais ou menos, ele abandonou empresariar o grupo. Você tinha gostei de dizer que o grupo, boa parte do sucesso era você? Sim, se eu falar pra você que não, que é mentira. Era o conjunto, né? Mas tinha ali, tinha... Cada um tinha um pouquinho do sucesso. Eu tinha o carisma, né? Tinha o... Era um menininho adolescente bonito. O Alex, a timidez. A voz bonita. Sim, mas você era muito assediado. E tudo era muito em você. Você tinha... Tem essa noção? Até que você assiste os vídeos mais antigos, eu tava olhando... Eu acabava chamando naturalmente, né? A responsabilidade ali de tudo, né? Era um cara muito comunicativo. Acho que ele era mais extrovertido. Quem tem carisma, né? Também tem, né? Muito extrovertido. Quem é o mais extrovertido? Quem era o mais extrovertido. Era muito extrovertido. Tanto que depois eu dei uma recuperada, eu fui apresentar um programa na Rede Record. O Casa Mágica também, que foi muito bacana, foi um sucesso na época. E nesse tempo o Gugu nem falava mais contigo? Não, ele ainda me deu essa oportunidade ainda de estar no Casa Mágica e no restinho ali do polegar. Mas depois não deu mais. É, quanto gostava de você, né? Pô, eu tenho um carinho, né? Eu tenho um carinho imenso pelo Gugu, até hoje. Dele, pô, As Pedras do Meu Caminho, que é a biografia que a Sônia escreveu sobre a minha vida. Muito bonita, inclusive. Pô, ele fez o prefácio. O Faustão fez a orelha do dia. Eles nunca fizeram isso pra ninguém na vida. Nem pra Ivete Sangalo, nem pra ninguém. Pra você ver o quanto as pessoas gostam de você, né? Quem me conhece, né? Quem me conhece. Porque muitas pessoas também não me conhecem. As pessoas têm essa mania, até hoje, de julgar. Acho que cresceu muito isso. A internet, né? Deu uma carteira de juiz pra muita gente ignorante, né? É verdade. Gente que não sabe nem da própria vida, quer saber da vida do outro e julgar. Isso. E com 15 anos, quando você conheceu as drogas dessa ex-namorada, você, então, escolheu as drogas, largou o grupo. Mais pra frente, sim. E você ficou dependente desde essa idade. Me tornei um dependente. E se internou, no total, quantas vezes? Ah, umas 33, 35 vezes, mais ou menos. 35 vezes. E todas as vezes, não tinha jeito mesmo, Rafa. Você não conseguia sair das drogas. Olha, Lisa, era muito difícil pra mim, assim, aqueles momentos de internação. Primeiro, eu era, querendo ou não, um menino. Eu era um menino. Apesar até de ter uma idade, de ter compromissos, de ter deveres, de ter afazeres de um adulto. Eu era um menino. Eu não tive. Eu sempre falo isso. Hoje eu paro. Eu falo assim, pô, você não teve infância? Não, não tive. Eu sempre fui muito comprometido. A minha infância e a minha adolescência foi comprometida com o trabalho. E um trabalho que eu amava fazer. E você escolheu, né? Foi uma escolha sua desde cedo, né? E você acha que a questão da tua mãe e do teu pai, eles eram separados? Sim, eles se separaram. Separaram nessa mesma época. Isso também interferiu, causou tudo isso? Não. Uma revolta? Não, não teve revolta nenhuma. O que me levou, assim, para as drogas, a curiosidade de conhecer as drogas. Foi a curiosidade mesmo de um menino, né? Como tem até hoje, como hoje até hoje milhões e milhares de pessoas se tornam dependentes. Através do quê? Da curiosidade. Da falta de informação. Da falta de prevenção. O que que chega para um novo usuário de droga? Pô, você já fumou um baseado? É legal pra caramba, cara. Pô, você já deu um tiro? Pô, dá pra gente curtir a noite inteira. É isso que chega de informação. O lado bom. O lado bom. E tem o lado bom, né? Tem, tem o lado bom. Tem o lado prazeroso, né? Tem o lado físico que estimula um monte de coisa no cérebro, na parte física. Assim como ele, você já usou também, Aline? Não. Nunca usou droga, senão? Só anfetamina, né? A gente tem problema com anfetamina. Devido ao peso, né? Porque ela era muito boa. E a anfetamina, na verdade, não deixa de ter os mesmos... As mesmas sintomas... Características. 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 Da cocaína. De qualquer tipo de estimulante. Estimulante. Porque ela é muito... Ela é estimulante, né? Rafa, quando você começou a usar, você foi preso por algumas vezes? Várias vezes. Você foi preso várias vezes. Várias vezes. Elas, você foi acusado também de sequestro. É. Né? Porque você também estava ajudando outra pessoa. Você responde por vários processos até hoje. Não, já foi tudo. Poucos já foram eliminados. Não, já foi todos. Todos foram eliminados. Todos, todos. Graças a Deus. Todos foram resolvidos. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando você via... Depois que você estava são... Quando você via aquela notícia? Porque viralizava na internet, na mídia. Você via aquilo que você pensava? Ou você, tipo... Ah, estou nem aí. Elisa, eu acho que você sabe melhor do que ninguém, né? Quando tem uma pessoa que dá número... Notícia. É. Uma pessoa que vira notícia e que dá número... Porque tem muitas pessoas que dão notícia, mas não dão número. Aham. Então, todas as vezes que eu tive problemas, né? Que nem eu fui fazer uma internação involuntária de uma mulher, né? Que estava trancando a filha de dois anos dentro de casa e saindo para cheirar cocaína com um policial. Eu fui fazer uma internação involuntária. Agora eu fui preso por sequestro. Tudo bem. A lei naquele momento era assim. Sim. Tudo bem. Fui lá, paguei pelo meu erro. Acabou. Fui preso, paguei pelo meu erro. Hoje, graças a Deus, isso não é mais assim. É. Né? Hoje a internação involuntária é permitida. Né? Porque as pessoas falam... Ah, mas a pessoa tem que querer. Mas, peraí. Eu vou pedir para você que está aí nos assistindo. Se ponha no lugar de um pai ou de uma mãe. Você vê ali o seu filho batendo em você, roubando as coisas dentro de casa, definhando fisicamente, psicologicamente, vivendo na sarjeta. Você não faria algo pelo seu filho? Você não pediria para uma ambulância parar na porta da sua casa e recolher seu filho que está sem condição nenhuma de pensar, de raciocinar, completamente comprometido pelo visto do crack ou da cocaína. Eu, com certeza, faria isso de boa. Você usou maconha, crack, o que mais? Eu usei maconha, o álcool, né? Maconha, inalante, cola, cocaína, cocaína injetável, crack. E aí você engoliu caneta, você engoliu pilha, engoliu mais o quê? Tudo. Tudo. Engoli tudo que você pode imaginar. Você ficava chateado com os apelidos de Rafael Pilha, entre outros? Cara, teve um pouco tempo que eu fiquei. Depois não. Depois eu levava de boa. Porque até a minha esposa brinca comigo. Ela um dia virou para mim e falou Porra, você não poderia ter engolido uma caneca, uma cadeira, um computador. Uma bolinha de gode. É, você vai engolir exatamente uma coisa que é similar ao teu nome. Que rima com o seu nome. Né, podia ter engolido uma máquina fotográfica, mas não. Engoliu uma pilha que rima com ilha. É verdade. Aí ferrou. É verdade. Mas depende da entonação, né, das pessoas. Eu já fui, até publiquei uma situação há pouco tempo na internet, que até rendeu que falar que era sobre o Fábio Assunção, sobre o Casa Grande. A gente fez uma montagem, né, e que puseram eu, o Fábio Assunção e o Casa Grande, tal, tal, tal. E sacaneando com o Fábio Assunção. Pô, eu já fui um dia piada, entendeu? E hoje eu fiquei, eu fico chateado até hoje, não mais. Porque eu fico muito feliz de ver o Fábio Assunção bem, sem estar causando por aí. Mas você acha que ele tá bem mesmo? Cara, aí é só ele pode saber, né? Mas você viveu isso. Você olhando exatamente como ele tá agora. Você não acha que ele precisa de um tratamento? Não, eu acho que ele precisa de um acompanhamento ali, no mínimo, semanal, né? Por muito tempo. É, porque ele é um cara que é um dos maiores atores que temos no nosso país e uma pessoa doente. Então, ficar sacaneando com o Fábio Assunção, você tá sacaneando com uma pessoa doente. E a adicção é uma doença. É, isso é reconhecido, né? Pela Organização Mundial de Saúde há muitos anos. Isso aí hoje, né? Você não pode ser demitido de lugar nenhum, nem de clube de futebol. Hoje, jogadores de futebol que têm problemas com cocaína, eles não podem ser demitidos. Eles têm que ser tratados e esperar eles voltarem. Até jogador de futebol que tá acontecendo muito o uso, né? Tá sendo muito divulgado o uso. Então, eu pus falando sobre esse negócio do Fábio Assunção. E eu pus falando sobre isso. E outra coisa, Liza, primeiro, que nego que manda esse negócio? Só a cestou com o Fábio Assunção, com o Rafael Ilha, com o Casagrani. Amigo, vou falar uma coisa pra você. Se você cestar meia hora com qualquer um de nós três, você morre de overdose. Se a gente tivesse ruim, entendeu? Se a gente tivesse ruim, vocês não iam aguentar. Começa por aí. Tudo bunda mole que põe isso. Então, você não aguenta. Você vai tomar dois pavos de cerveja. É, vai cestar lá com as tuas amigas, com a mamãe, com a titia. Com nós aqui, você não aguenta cestar, não. Não aguenta, não aguenta. Não aguenta. O Alíndio, você deve escutar cada história, né? Nossa, uma vez a gente tava no supermercado e tinha um pilhão. Lembra? Um banner de uma pilha famosa. Um banner de um pilhão. Aí eu falei, Rafael, coloca a cabecinha aí, abraça a pilha. Ele fez até um... E postou, ele mesmo postou. Eu postei. O que todo mundo tem curiosidade. Por que você engolia isso? Então, eu já expliquei bastante vezes isso aí. Mas o que acontece? As pessoas acham que eu tava muito louco, drogado e peguei e engoli a pilha do nada. E não, não foi isso. Eu tava num manicômio judiciário. Sim. Tava num manicômio judiciário preso, entre aspas, né? E pra quem não conhece o manicômio judiciário, não queira conhecer. É um presídio de gente louca. De gente maluca. Acho que tem mais louco lá do que criminoso. É, gente louca mesmo. E eu queria sair dali de qualquer jeito. Só que é um presídio de gente louca. E eu tentei de todas as formas. Bati, peguei um cinzeiro de madeira que tinha lá. Bati na minha cabeça pra ver se abria, pra me levar pra tomar ponto. Fiz um monte de coisa pra eu sair daquele lugar. Porque eu falei assim, o único jeito que tem de eu me mandar daqui, de eu ter uma oportunidade de fuga, é saindo do portão pra fora. E aí, o único jeito que eu achei, eu tava lá com o aparelho eletrônico e eu olhei pro... Chamei o enfermeiro, que tava dando medicação. E ele olhou, né? Um enfermeiro desse tamanho gigante. Aí eu peguei, acho que, duas pilhas. Aí eu olhei pra ele e falei assim, E aí, mano? Aí ele olhou, eu engoli ele. Não, não, não. Aí eu peguei e engoli. Ele tinha que ver ainda. Ele tinha que ver que eu tava engolindo. Pra poder sair dali. Pra ele falar assim, não. O cara engoliu mesmo. Engoliu. Não podia ter dúvida. É. E não deu outra, né? Os caras pegou. Independente da situação ali do momento, eu era uma pessoa conhecida. Sim. Eles pegaram, teve a ordem ali pra me levar pro pronto-socorro. Aí quando eles me levaram pro pronto-socorro, um abraço, né? Aí esperei ali o melhor momento e... Fugiu. E consegui fugir do pronto-socorro. Desculpa pra perguntar mais uma coisa de mim. Agora, pra me entrevistar. Adoro. Adoro. Você tira essa pilha quando? Porque você fugiu, né? Fugiu, não. Fui tirar depois. Depois foi. Ah, não. Não, não. Não, não. E é legal que a Aline falou, essa questão, você tomou alguma coisa pra sair nas fezes? Não, não. Tirei através de cirurgia mais pra frente. Mas quanto tempo, assim? Ah, não lembro. Essas partes de... Meu, ainda vou levar coisa de 20 anos atrás. Deve fazer mal, né? Nossa, deve fazer muito mal isso, né? Ô, Rafa, e essa cicatriz que você tem foi a tentativa de suicídio no elevador? Foi. Foi uma crise de depressão que eu tive em 2009. Eu tava muito bem. Porque a minha última internação por problemas com drogas foi em junho, mais ou menos, de 2000. Certo. Eu fiquei internado, mais ou menos, por um ano e meio e um pouquinho mais. E dali eu saí, graças a Deus, livre, né? Livre de todo esse problema da droga dependência. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. E tá limpo há quantos anos? 19 anos, né? 19 anos. 19 anos. Mas de vez em quando bate a vontade de usar? Não. Eu não sinto vontade nenhuma de usar. Aí as pessoas falam, mas porra, como que você consegue, né? Pra mim é muito simples, porque eu associo, né, a lembrança. A droga, ela não me traz nenhuma lembrança boa. Nenhuma sensação boa. O que o crack me remete? O crack me remete a paranoia. O crack me remete a sofrimento da minha família. O crack me remete... Eu virei um morador de rua por quase sete meses. Eu morei debaixo da ponte. Então a droga não me remete a nenhum prazer. Na Cracolândia também? Não, não, não. Não, não. Então a lembrança da droga não me remete a nenhum tipo de prazer. Então me remete a sofrimento, a paranoia, a dor, né? A perdas. Então eu não tenho vontade de usar o que já causou tanta confusão, tanta desgraça, tantos sentimentos ruins na minha vida, né? Álcool você não bebe também? Não, eu bebo, mas eu voltei a beber. Eu não gosto de beber. Começa por aí. Você nunca gostou? Não, eu nunca gostei de beber. Eu usava o álcool assim pra ter uma compensação quando eu usava muita droga. Entendi. Então hoje às vezes eu saio com ela, eu tomo uma taça de vinho, eu tomo qualquer outro tipo de drink, mas eu só voltei a beber mesmo depois de 13 anos e meio. Você acha que ter uma Aline do lado faz toda a diferença pra você não usar e ter a filha que você tem também, tão legal, tão bacana? Uma mulher do lado também faz toda a diferença? Mulher especial que eu falo. A Aline, ela faz a diferença em outros fatores, né? Quando a Aline chegou, eu já tava há 13 anos limpo, né? E a Aline, ela é uma pessoa que me completa muito por causa da parceria que a gente tem. Então a gente, nós, além de nos amarmos muito, né? Somos muito companheiros, somos muito parceiros, pensamos em muitas coisas iguais, né? Então isso faz, é claro, ela só soma, ela veio pra somar. Eu acho que depois que a Aline veio pra minha vida, a minha vida melhorou muito, né? Foi cada vez melhorando mais, em todos os sentidos. Ele já tava livre das drogas, né? Eu acho que a gente, um ajuda o outro, né? Nos seus problemas, digamos assim. Veio pra somar um ao outro. É. Você também passou problemas? Eu passei, né? No meu caso foi a obesidade, que não tem nada a ver com o problema dele, mas ao mesmo tempo tem a ver, porque eu sou viciada em comida. É. E o que não é fácil, né, também. Não é fácil porque um dia eu tava lendo sobre quem é viciado em comida mesmo, tem uma doença aí que a pessoa realmente é hiperfagia, alguma coisa assim. E é similar à necessidade de você usar heroína, que é uma das drogas mais fortes que tem. Que você também usou, né, Rafa? Não, heroína não. Que aqui no país não tem, quase não tem. Tem, mas é muito cara, né? Então é uma coisa fora do no mundo, que é de pouco uso. É uma necessidade muito forte, porque a heroína é quando você usa, e você deixa de usar, mexe na parte hormonal, então dá muita dor. Então a pessoa precisa daquilo pra ficar normal. A comida eu preciso dela pra sobreviver. Por mais, eu não como como eu comia antes, mas eu preciso de sobreviver. E você se tratou? No vivo de luz. Hã? E você se tratou? Sim, eu me tratei, foi uma fase bem difícil também. Então é tão difícil quanto a parte de dependência química. Eu acho que não tem, a parte química no cérebro não tem muita diferença. É, teve um episódio da vida de vocês, que vocês tentaram fugir, foi isso? De moto. Cada, de moto? De moto, com uma arma. É verdade essa história? Não, a gente não tentou fugir, porque a gente tava num mototáxi, né? Lá no Paraguai, na Ponte da Amizade, ela me deu um A12 de presente e veio passando numa sacolinha, assim, como se nada tivesse acontecido. E eu falando pra ela, eu falando pra ela, joga isso fora. Ela não, o despachante falou que não tem problema, que essa arma... E por que você crie uma A12? Eu adoro arma. Tanto é que depois você é colecionador de armas. Não, já fui. Já fui. Aí depois, muitos problemas gerados, deixei de ser. Mas até hoje, gosto muito de arma. E aí você comprou a doce e foi passando. E aí o nego falou, poxa, é... Lá vende, desculpa, desculpa, melou. É, é por aí, é por aí, entendeu? E é muito engraçado você receber, né, por tráfico internacional de arma. É pesado, padedel, né? Mas eu falei assim, gente, que tráfico? Você tá passando com uma sacola na mão. Não tá escondido em nenhum lugar, em nenhum dentro de um carro. Tava numa sacola, tava desmontada na sacola, uma sacola plástica. Dizem que disse pra eu montar, né, sabia? Aí, Aline, que ideia que você teve, Aline. Mas aí vocês dois responderam por isso, né? Respondemos, sim. Mas tá também resolvido esse problema. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Você ficou assustada, Aline? Lógico, eu fiquei super assustada, porque na verdade... Essa não tinha uma multa na vida, né? Já tomou a cana logo na Federal, na Ponte da Amizade. Nunca tinha entrado numa delegacia. Eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo, porque assim... Ele foi, passou... Ele já tava passando pro Brasil. Já tava. Eu não cheguei a passar para o Brasil. Eu estava em território Paraguai. Meu Deus! Então não foi tráfico internacional, né? Não sei, essa parte de lei eu já não entendo. Eu tava no território que eles vendem, então... Aí eu não tinha passado. Aí a polícia, no caso, veio e tal. Aí ele viu que eu tava demorando, ele veio até mim. Eu fui até ela. Eu fui até ela. Eu olhei de longe, assim, eu vi as pessoas abordando. Aí eu falei assim, porra, mano, brincadeira, mano. Aí eu falei assim, lá vai eu. Eu falei... Ela falou. Sabe o que eu fiz? Liza, eu peguei da mão dela, eu desci da minha moto. Eu desci da minha moto, eu fui. Eu peguei a sacola da mão dela. Eu fui e joguei pra trás. Eu joguei pra trás. Quando eu vi, ela desceu da moto e pegou de novo. Eu já tava no Brasil, já tinha passado. Eu não tinha nada. Aí eu falei assim, meu... Aí eu não vou deixar a minha mulher na mão, né? Eu já cheguei e falei, olha... É meu. É meu, entendeu? Eu falei, é meu. E já era. E já te reconheceram. E o nego falando pra mim na delegacia. Pô, por que você não largou ela lá? Você saía fora, depois você ia... Algemaram ele antes de me algemar. Sendo que eu tava com a arma... Mas é porque eu falei que era meu, meu amor. Então, aí eu não entendi nada. Eu fiquei assim, ó... Vira pra trás, hein? Ah, vai isso aí, já. Mas, enfim, agora eu não tenho mais arma nenhuma. Agora eu vou aqui nos estandes de tiro com meus amigos polícia. Pão, pão, pão. Eu tiro com tudo que eu quero. Por você ser famoso, você acha que você teve muita vantagem quando você foi preso? Não, eu não tive vantagem nenhuma. Não? Não tive vantagem nenhuma. Tanto que essa vez, no Paraguai, eu fiquei numa prisão RDD, né? De regime de disciplinar diferenciado. Ela é toda eletrônica. Isso. Toda eletrônica. Onde estavam os piores bandidos ali da fronteira, eu tava junto. Você passou por tudo, hein, Raul? Passei tudo. Rebelião dentro de cadeia. Passei tudo. Eu cheguei... Quando eu cheguei nessa prisão, lá do... Do lado de Foz do Iguaçu, eu cheguei e eles terminaram de raspar meu cabelo. Na hora que me algemaram, na hora que eu tava indo, começou o fuzoeiro no rádio do cara. Virou a cadeia. Pegaram os funcionários de lá. Você acha que você teve muita sorte? Sorte. Mas tá vivo hoje, né, Rafa? Não, mas eu sempre... Depois de tudo que ele passou? Eu acho que eu tive muita sorte, sim. Eu não entendo essa sorte até hoje. Eu, às vezes, eu fico buscando um entendimento sobre isso, às vezes. Deus, você pode. Entendeu? Mas por quê? Até agora eu não entendi, entendeu? Porque eu já tive nove overdose, entendeu? Quando ele tava na fazenda, eu vou falar sobre esse negocinho, que eu acho, né? Eu escrevi uma carta pra ele. Ele leu, né? Foram os três últimos finalistas. Cada um leu a sua, os quatro últimos, não me lembro. E eu escrevi pra ele que ele tem uma missão. É uma coisa que eu sinto muito dentro dele. É muito forte isso. Eu... É uma parte espiritual, não sei. Mas ele tem uma missão. Eu depois, eu depois, assim... Isso aí foi em 2014, né? Esse episódio da arma. E depois disso veio o nascimento da nossa filha, né? Linda. Então... Dois meses depois eu engravidei, mais ou menos. E depois disso, olha... Nem multa de trânsito eu tô levando, amiga. Você acha que quando ela... Hoje o nego tropeça em mim, eu peço desculpa. Olha aí. Quando ela... Tá assim. Quando ela tiver... Mas também é só benção. Quando ela tiver maiorzinha, você acha que ela vai sentir muito orgulho do pai que tem? Ah, isso aí eu não tenho dúvida, né? Antes de qualquer coisa, eu sou um guerreiro da vida, né? Eu, graças a Deus, apesar dos pesares, se eu pôr isso no papel, eu falo, pô, a minha carreira na publicidade, pô, foi um sucesso, né? Minha carreira no polegar foi um sucesso. A minha carreira como apresentador na Rede Record foi um sucesso. A minha carreira solo foi um sucesso. E teve o percalço da droga, né? Que eu perdi pra droga. É verdade. Então, graças ao bom Deus, estamos aí vivos pra contar a história. Estou com o meu documentário no Play Plus, 10 chances. Eu ia falar exatamente isso. O documentário 10 chances, que eu achei fantástico. Eu ter saído da fazenda, vitorioso. E ter esse convite, né? E principalmente o foco do documentário, que foi muito importante. Ajudar outras pessoas. Não. Aí ele acabou de tocar. O foco é a superação. Sim, exatamente isso. E quando eu falo na questão de ajudar outras pessoas, é porque você é uma pessoa de superação. Graças a Deus. Então, pra quem está também no mesmo problema, o que esteve, o que está querendo voltar, você é um exemplo. De que você pode superar, que você já está há 19 anos, livre, limpo. É, graças a Deus. E que está aí vivendo tranquilamente. São milhões de pessoas, né? São milhões de famílias que agonizam no problema da dependência química. O problema é um problema. As pessoas falam aqui da Cracolã em São Paulo. Ah, 600 pessoas na Reudida, na Cracolã. Mentira. Ali tem 3 mil pessoas reunidas. Com AIDS, com tuberculose, com um monte de doenças ali. E é fácil resolver. Não é fácil, mas também não é difícil. É. Então, o mesmo dinheiro que escoa por esgotos de corrupção, poderiam estar jorrando, ajudando todas essas vidas. Agora, se a Aline me permite, eu vou ter que tocar num assunto. Você teve um relacionamento com o Cristiano Oliveira. Nossa, a Aline não liga pra isso. Não liga, né? Você teve esse relacionamento com ela na época da adolescência. Eu entrevistei a Cristiana Oliveira, ela me contou sobre... Era um evento sobre violência à mulher. E ela disse que teve um namorado, que esse namorado chegou a agredir moralmente, enfim. Foi você? Não. Não foi? Eu sei quem foi. Quem foi? Foi o pós. O pós você? É. Entendi. E ela chegou a te procurar em alguns momentos? Não. Pra te pedir ajuda? Não, não, não. Porque ela disse que sumiu do mundo. Ela ficou retraída. Ela tinha medo de falar alguma coisa. E eu tinha essa dúvida de saber se tinha sido você. E foi ali, foi muito complicado, né, cara? Porque, tipo assim, ela saiu de um relacionamento comigo e ela se envolveu com o Fábio logo na sequência, né? Entendi. Logo na sequência e ele já era também comprometido com essa parte aí, né? Então foi muito difícil. Eu, 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 eu não tenho uma coisa que eu não tenho na minha ficha, nos meus erros na vida, é qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de coisa relacionada à mulher. À mulher. Né? Eu, quando conheci a Lini, ela sofria com violência doméstica. Né? Então ela, foi muito complicada. É uma coisa que eu, eu particularmente, eu abomino. Né? Acho pela covardia, não só pela covardia, né? Sim. E por essas coisas assustadoras, principalmente hoje, cada dia, né? A gente fala sobre feminicídio hoje. E a gente vê as mulheres sendo mutiladas todos os dias e passando isso no jornal. É uma coisa que eu tenho meio bode. Eu sou a favor de uma prática carinhosa com esses tipos de homens que fazem esse tipo. Você chegou a usar droga com a Cristiana Oliveira? Não, já usei na frente dela. Ela nunca usou droga. Ela não usou? Nunca. Ela nunca usou droga. Aline, e hoje você, como é que você consegue lidar com a questão da violência doméstica? Você, hoje, tem reflexos? Ou você, pra você hoje, tá tranquilo por ter um homem tão especial do teu lado? Eu acho que o Rafael me ajudou bastante na época. Com certeza, porque eu tava, eu sabia o que era certo pra fazer. Eu sou a pessoa que, né? Tenho instrução, tudo. Só que você fica muita, como que eu posso falar? A coada. A coada. Você fica com medo. O medo é uma coisa que faz... A vida, a gente não pode ter medo. O medo é bom pra algumas coisas, mas pra outras não é bom. Você ficou quantos anos? Eu fiquei casada seis anos, acho. Seis anos. E com um cara que era mais velho que ela, que se ela fechasse a mão e desse uma muqueta, quebrava a cara do humano todo? E aí você ficou seis anos sofrendo violência doméstica? É. Psicológica. É uma coisa psicológica. É como ele falou, né? Hoje a gente tem um outro entendimento. Teria uma outra atitude, uma outra ação. É, outra atitude, outra ação. Depois de tudo que a gente viveu também, passou. Sei lá, eu acho que é bem difícil mesmo. Eu não me vitimizo por causa disso. Tá na moda falar sobre isso. Eu nunca fiquei falando sobre isso, né? Que nem eu falo do meu problema de obesidade, pra ajudar outras pessoas e tal. Acho que de violência contra a mulher, muitas pessoas falam, é importante sim. Eu resolvi o meu problema. Eu fui na delegacia e não voltei atrás. Isso eu resolvi. Eu acho que isso é o que as pessoas têm que fazer. Ir na delegacia e não voltar atrás. Mas eu acho que hoje nem dá pra isso pra voltar atrás, porque a lei fala que não é pra voltar. Foi, fez o seu boletim, acabou. Entendi. Agora eles inventaram de entrar numa outra loucura, chamado Power Couple Brasil. Deus, meu Deus. Eita, meu Deus. Vocês dois lá dentro, pelo amor de Deus. Até estão tomando água. O que causaram? Deus, meu Deus. Me deu uma sede. O que vocês causaram lá dentro? Fiquei sabendo até que a senhora escondeu ovo. Escondi. É isso mesmo. É o medo de sobrevivência mesmo. Esconder o negócio pra comer. Não, cara. É isso também. A falta, eu acho, que de noção das pessoas, né? Entrar pro Power Couple, eu acho que foi a minha... Eu tava pra ir pra fazenda desde 2015. Eu nunca tinha participado de qualquer tipo de reality. E, sinceramente, na minha cabeça, antes de participar, era fácil. E não era. E fomos chamados pro Power Couple. 2015 ele não entrou, gente, por causa de uma medida judicial. Isso, exatamente. E ele ficou no hotel, né? Isso, fica aí no hotel até tentar resolver, mas não resolveu. Aí, em 2017, fomos chamados pro Power Couple. A gente tava precisando de dinheiro, tava duro demais. A gente recebeu um bom cachê na época pra nós dois. Você passou por isso também, essa dificuldade financeira, né? Pô, quem não passa, porra, quem que não passa, né? E sobrevivia com o quê? Porque você foi repórter da Sônia depois... Cara, eu fui repórter da Sônia, né? Eu recebia como repórter da Sônia, né? Então, eu era repórter, eu era produtor. A Sônia é sempre na tua vida, né? A Sônia, pô, eu trabalhei seis anos com a Sônia Abrão. Como repórter e produtor dela. Ela é uma... Então, eu tinha ali o meu salário, que me ajudava muito no meu sustento. Mas também, fora o meu trabalho com a Sônia, eu dava palestras, eu dava testemunhos em igreja. Você dá palestras ainda até hoje? Dou até hoje. Legal. Acabou de fazer até uma em Curitiba agora, bem bacana. Então, isso eu faço até hoje. E aí, a fazenda. Aqui não passa, né, cara, dificuldade até hoje na situação. Pra você ter ideia, eu com um milhão e meio na conta, eu fui ganhar o meu cartão de crédito depois de quase sete meses no banco. Pra você ter ideia. Você recebe um milhão e meio mesmo? Não. Você tem desconto, você recebe cerca de um milhão e noventa mil. Hoje, você pode dizer que está estabilizado? Cara, eu estou estabilizado há muitos anos, assim, na verdade, né? Correndo atrás sempre. Mas, por exemplo, desde 2007, que eu tenho, que eu tinha dois imóveis, que eram meus. Um eu alugava, eu trabalhava, o outro eu usava. Então, são imóveis que eu comprei aí. Pô, eu trabalho há quantos anos? Trinta e sete anos. Então, pô, se eu não tivesse a minha casa, pelo amor, né? E investimento agora daqui pra frente? Paguei minhas contas, paguei o que eu devia. Eu tinha alguns problemas de dependência judicial trabalhista. Pô, quitei tudo. Pô, obrigado, senhor. Tenho um bom dinheiro ainda. E vamos que vamos. Dorme tranquilo. Dorme tranquilo, entendeu? E continuar correndo atrás. É porque o dinheiro, por mais que você invista, você tem que trabalhar. É. É uma coisa que eu falei pra ela. Falei, olha, vamos pôr aqui, vamos pôr isso aqui. Eu só quero ver isso aqui, no mínimo, daqui a um ano. Eu quero um investimento que eu não possa tocar, que vai ser bom. Olha, Rafael, é esse, Aline. Vamos pegar aqui seis meses com o que a gente precisa viver. E a gente não pode contar só com o investimento. Por causa do que a gente tá passando no país. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a um ano acontece uma coisa. Sim, verdade. E a gente acomoda, né? A gente acomoda. Você põe ali, você tem o seu alcance. Ah, eu vou fazer uma viagem, me dá 15 mil aqui. Ah, eu vou trocar de carro, não sei o que lá. Ah, eu vou comprar não sei o que lá. E você vai, cinco, dez, sete, oito, nove. E te pediram muito dinheiro emprestado. Pô, pra caramba. Pede até hoje, é cada coisa. O nego me pede iPhone 10, me pede dentadura, me pede pra pagar agiota, me pede pra pagar... Até as coisas erradas. O que tem de nego querendo pagar agiota, cartão de crédito. Aí eu falo, meu querido, eu tenho dois filhos. Chama Laura e Cauã. E tem uma esposa que se chama Aline. E o resto... Lindo, 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 Cauã. Laurinha, minha boneca, Laurinha, gente. Ela é uma figuraça. Muito fofa. Mas, e aí, amigos, que quando vi que você ganhou, amigos, aqueles amigos já se aproximaram? Olha, os nossos amigos são muito poucos, né, Liza? A gente tem... São muito... É menos de uma mão que entra na nossa casa, por exemplo. Começa por aí. E eu já, como falei pra você, eu trabalho com televisão há muito tempo. Você já espera, né? Vem até aquela coisa do público, né? Nego fala, pô, Rafael, hackearam o meu Instagram e fizeram um monte de coisa. Hoje eu tenho menos de 200 mil pessoas no Instagram. E o Nego fala, pô, você ganhou a fazenda, não sei o que. Ela fala, gente, eu não compro nem dinheiro com isso. Eu perco o meu tempo comprando seguidor. Eu posso ter amanhã, se eu quiser, 800 mil seguidores amanhã. Mas eu não faço isso. Eu não me dou... Nossa, o Instagram foi rapiado quatro vezes. É, entendeu? Então eu não me preocupo com isso, porque, principalmente, né, a minha subsistência, a minha subsistência, a minha subsistência da minha família não vem de rede social. A minha subsistência da minha família vem de trabalho. Sim. Entendeu? Então vem de trabalho com palestra, vem de trabalho como cantor, vem de trabalho na igreja, vem de várias coisas, vem com a mão na massa. Trabalho. Entendeu, sabe? E a fazenda é a loucura mesmo? Piração, piração, piração. Fazenda, você entrou achando que era fácil, no final das contas? Eu brinquei com a psicóloga, né, que a gente tem uma entrevista com a psicóloga. E eu falei, doutora, pelo amor de Deus, já fui pra manicômio, já fui pra presídio, já fui pra cadeia, já fui pra tudo que é lugar que pode, de privação, os piores lugares de privação, eu fui. O que é uma fazenda? Ela falou assim, você vai ver. É pior que tudo isso. Foi isso. Falei, mentira, mentira, mentira. Eu nem desconsiderei, mas depois aí você vê. É porque todo mundo na fazenda tem um único objetivo, que é o dinheiro. No manicômio ninguém tem esse objetivo, imagina só. O objetivo é, na verdade, também sair de lá, né? É, passar o tempo, né? Como ele tentou sair, né? Exatamente. Passar o tempo lá, né? E foi muito difícil. Conviver com quem ali que você não gostaria de conviver mais? Ah, eu acho que, olha, nenhuma daquelas pessoas ali tem a personalidade de gente que eu convivo no meu dia a dia. Entendi. Então, são pessoas fúteis, são pessoas sem experiência de vida, são pessoas imaturas, são pessoas gananciosas, são pessoas egoístas, são pessoas escrotas, são pessoas porcas. Então, não é o tipo de gente que eu convivo. Entendi. Então, as pessoas que veem isso de fora não veem, né? Então, você vai lá, você fala, porra, meu, eu nunca vi tanta mulher porca junto, por exemplo, na minha vida. Que era mais porca da vida. Ah, isso aí não vale a pena falar. Mas tinha gente que lá, porra, um dia o cara tava beijando a mina lá, saiu uma barata de dentro do cabelo da menina. Quatro dias sem tomar banho. A mulher passa pelo seu lado, aquele cheiro de CC, de sovaco. Você pedia pra tomar banho? Eu não, o banho é dela, ela que é porca, o problema é dela, né? Não, você falava também. Não, eu não falava nada, eu não falava nada. Você falava umas coisas, umas veidades. Não, mas eu falava quando me cutucavam, quando me cutucavam, aí... Eu tô só imaginando. Entendeu, porra, sabe? Então, muita gente porca, as mulheres mais porcas que os homens. Isso me surpreendeu muito, sabe? Entendi, entendi. Não, gente. Agora, tá, ela está pra entrar na fazenda, é verdade, dona Línia? Não sei de onde, né? As pessoas gostariam muito, muitas pessoas me perguntam isso. Se eu vou entrar, se eu não vou... Eu vou entrar num dia desse. Mas entraria? Eu acho que... O que você acha, mano? Não sei, ela perguntou pra você, não é pra mim? Oi? Você deixaria? Claro, claro que sim, né? É o que eu sempre falo pra ela. Ela sabe o preparo que tem que ter. Tem que ter, não é? A maioria das pessoas, elas se estrepam exatamente por chegar e falar assim, olha, vou chegar lá e, mano, vou curtir. Eu vou ser quem eu sou. Tem que ter pessoas normais. Normais que eu quero dizer assim... Não, mas aí não teria graça. Não, mas... Não, mas... Não teria graça. As pessoas muito loucas, elas falam muito, elas querem aparecer muito. Só que você tem que ter a dose. Mas dentro de um reality, ninguém é normal, não. Ninguém. Não se torna, né? Até a gente que é, entre aspas, normal, acaba enlouquecendo, né? Acaba, sim. É uma experiência. Sim. Só que no Power Couple, eu, por exemplo, não fiquei anormal. Muito pelo contrário. Eu observava tudo aquilo e eu ficava, gente, o que é isso? Mas você tinha o companheiro do lado, que te dava esse equilíbrio. É, pode ser. Mas ele ficou meio doido, né? É, mas aí ele se controlava muito porque você estava do lado. É, e eu, além de querer, ali, estar no programa, ficava muito preocupado com ela, em proteger ela. Viu? Que nem esse último Power Couple, por exemplo. Não aconteceu, mas se tivesse acontecido, com certeza eu teria sido expulso. Que foi, pô, o marido tá com a esposa aqui, vem um outro cara e meteu o dedo na cara da mulher do cara. Se alguém mete a mão no nariz dela, cara, pô, não sobra equipamento aqui, entendeu? Sabe? Não sobra. Entendi. Sabe? Entendi. Então é complicado. É. Bem complicado. Entendi. Então vamos aguardar, né, pra ver se Dona Aline vai estar na fazenda. A gente vai torcer que ela entre, que ela ganhe, né, o prêmio. Aí você vai lá fazer make-off lá por trás, vai me falar. Eu vou lá por trás. Mas imagina se a Aline entra, ganha esse reality e completa ainda mais essa poupança de vocês. Imagina. Ah, eu não pensou. Vai ser show, não vai? Vai ser lindo. Rafa, obrigada, querido. Olha, você, desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar no TV Fama, na RedeTV, você sempre me tratou muito bem. Nós é pau pra tomar obra. Você me tratou muito bem. Eu tenho muito orgulho também de ser sua amiga também. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo carinho e pelo convite. E tenho orgulho de mostrar essa história aqui no meu canal. Obrigada, amor. Uma história de um cara tão bacana que é você. É nóis. E que tá aí fazendo show pelo todo o país, como polegar, né, com o grupo polegar. Arroba polegar tributo. Pronto, já falou o Insta. Isso, bigode grosso. Você é uma guerreira, além de gostosa. Gostosa. Sigam a gente nas redes sociais, arroba blog da Lisa, arroba Lisa Gomes Repórter. Aline, fala seu Insta. É, arroba aline underline kezi, K-E-Z-H. Isso, e o seu Rafa? Rafael underline ili, underline oficial. E notícias dos famosos e possivelmente de Aline na Fazenda. www.blogdalisa.com.br Não esqueçam também de compartilhar essa entrevista, curtir nosso vídeo, fiquem à vontade, se inscrevam. Obrigada também ao Prazeres da Carne por ceder esse espaço aqui pra gente. Maravilhoso. Super bacana. E agora é hora de almoçar. Vamos almoçar? Bora, só se for agora. Maravilhoso.